Eu vejo um monte de gente dizendo assim, eu quero ir para o céu. Rapaz, escute isso. As coisas estão tão trocadas que as pessoas dizem assim, eu quero aceitar Jesus para ir para o céu. Embora o céu é a morada dos santos, mas quando eu tenho em mente que eu quero aceitar Jesus para ir para o céu, eu tenho em mente, eu estou dizendo para Deus que eu quero conhecer a criação que Deus criou. Deus criou o céu. Agora deixa eu te dizer, você acha que a criação é mais importante do que o Criador? Você acha que a criação é mais bonita do que o Criador? O céu não é o que é por causa da rua de ouro. O céu não é o que é por causa do muro de jaspe, o mar de cristal. O céu só é o que é porque Deus está lá. Se Deus não estivesse no céu, o céu não seria nada. O céu não é o que é por causa do criação é mais importante do que o Criador? O céu não é o que é por causa do Criador? O céu não é o que é por causa do Criador? O céu não é o que é por causa do Criador? Obrigado.